Aquele, pois, que se purificar destes erros, será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. 2ª Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21 Por mais de uma vez, o apóstolo Paulo irá se utilizar desta analogia do vaso, comparando a nossa vida, o que nós somos, a um vaso, utilizado para transportar os mais diversos tipos de produtos, no nosso caso, os mais diversos tipos de vícios ou de virtudes. Ele mesmo, Paulo, foi chamado por Jesus de o vaso escolhido. O vaso aqui é, portanto, um símbolo daquilo que nós transportamos conosco, daquilo que nós levamos aos outros, daquilo que nós distribuímos na vida. Mas o convite que Paulo nos faz aqui é justamente pensarmos como nós, vasos, temos nos preparado, e mais do que isso, para que tipo de força, para que tipo de valores nós temos utilizado a nossa vida, ou a que tipo de forças, valores, temos nós cedido o vaso do nosso coração, da nossa mente, a fim de transportar isso pelo mundo. Porque se Paulo foi o vaso escolhido, não era porque era especial, claro, tinha os seus valores, tinha os seus potenciais, mas, sobretudo, ele era o vaso escolhido porque ele escolheu. Ele escolheu preparar o seu vaso, a partir do encontro com o mestre, para transportar outros valores. Um trabalho intenso, um trabalho paciente, um trabalho duradouro que demandou dele muita paciência, muita serenidade, muita perseverança, como foi ouvir mais tarde também de Abigail. Era preciso que ele esvaziasse o vaso das suas possibilidades, do seu coração, da vaidade humana, do orgulho humano, dirá ela a ele, esvazie, Saulo, Paulo, o vaso do teu coração, das ilusões do mundo, da posca, das ilusões terrenas, e então Jesus encherá o seu espírito com novos valores. A água viva do bem, o perfume da caridade, os valores da renovação, da esperança, que então poderemos transportar conosco por onde formos. Então, essa fala de Paulo a Timóteo é esse convite. Todos nós somos vasos, mas para que sejamos vasos a serviço do bem, do progresso, é preciso que trabalhemos intensamente em nós mesmos, purificando esse vaso. Até mesmo para que aquilo que venhamos a receber do alto não seja contaminado com as nossas paixões. Porque a água divina do amor de Deus, do amor do Cristo, todos os dias flui para todas as consciências e criaturas. No entanto, essa água, muitas vezes, ao entrar em contato com o vinagre das nossas paixões, com todas as sujidades que transportamos ainda no vaso, se contamina e perde muito em valor, ou perde muito da sua essência e não chega aos semelhantes. É o que Jesus, por exemplo, dizia quando falava ou recomendava ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque tanto o odre como o vinho se perde. O vinho contaminado com as sujidades fermenta e, então, prejudica tanto o odre como também o vinho que foi recebido. Assim é conosco. Por isso ele diz, é preciso purificar esse vaso. É preciso trabalhar internamente para que, então, o alto possa encontrar vasos em nós preparados para as boas obras. É preciso purificar esse vaso para que sintonizemos com essas forças superiores e não com as forças da viciação. Não com as ideias em desequilíbrio, os pensamentos desequilibrados que todos os dias nos visitam através das linhas aí, dos mecanismos da influência, da sintonia, querendo nos utilizar. Porque todos nós estamos mergulhados num oceano de forças. A questão é que tipo de forças, com que tipo de forças iremos sintonizar. A que tipo de forças estamos cedendo lugar, espaço, no vaso de nossa alma. Estamos cercados pelas sugestões da malícia, da imprevidência, da indisciplina, da rebeldia, da maledicência, do mal, do egoísmo. Todas essas forças vêm e nos visitam diariamente através de uma conversação, através de uma notícia que lemos, através de uma experiência difícil pela qual passamos, através de um revés, de uma decepção. Todas essas forças chegam até nós e nos convidam a sermos por elas utilizados. Por elas utilizados. Então, a maledicência, através da fala de alguém, quer também utilizar o nosso vaso, para que, a partir de então, sejamos nós também os distribuidores dessa maledicência pelo mundo. Assim também o egoísmo, assim também a indisciplina, quando nós, através das nossas palavras, através dos gestos e das ações, incentivamos, insuflamos no outro essas posturas também. da indisciplina, das paixões em desequilíbrio, do egoísmo, do individualismo. Então, se nós não estamos realmente trabalhando esse vaso e atentos a essas influências, nós somos utilizados por essas forças. Nós sintonizamos com elas e, onde quer que estejamos, elas se utilizam da nossa fala, dos nossos gestos, do nosso pensamento, do nosso sentimento, que alcança o outro. sempre alcança. Não é possível fugir a essa lei da influência. É possível apenas alterar a qualidade da influência. E isso só se faz de um jeito. É o que Paulo aqui nos convida a fazer. Através desse trabalho interior. Removendo do nosso vaso íntimo esses vícios, essas virtudes, a fim de que estejamos agora sintonizados com as forças do alto e aptos a sermos utilizados por elas para a semeadura de coisas melhores, para a distribuição de valores novos no contexto em que vivemos. É isso, então, que Emmanuel vai comentar, por exemplo, no capítulo 78 do livro Vinha de Luz, intitulado Purifiquemonos, em que ele comenta justamente esse versículo que lemos. E ele diz assim, quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Então, se eu não purifico internamente o meu sentimento, os meus ouvidos espirituais, se assim podemos dizer, a injustiça poderá me utilizar. Eu posso dar guarida à injustiça, acolher aquilo no coração sem a devida filtragem e ser depois um propagador daquilo. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Sobretudo hoje, em que tudo que a gente fala tem um alcance tão significativo pelas redes sociais, pela conectividade que hoje vivemos, facilmente podemos ser utilizados por isso, nas falsas notícias, nas calúnias, na deturpação de valores que muitas vezes passamos adiante por essa ausência de purificação do vaso da nossa alma. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Então, é sobretudo um exercício de vigilância que nós somos convidados atualmente, porque essa conectividade pelas vias da sintonia sempre existiu, mas agora ela se tornou mais patente, mais ostensiva, através dos próprios recursos tecnológicos. E o seu alcance se tornou ainda mais significativo, da importância de meditarmos ainda mais no tipo de forças que nos têm utilizado, naquilo que temos semeado e no quanto temos cuidado dessa purificação interior, porque é ela que nos dará os melhores meios de filtrarmos melhor aquilo que nos chega. Muitas vezes até estamos estimulados pela boa fé, mas pela ausência desse cuidado interior, de uma meditação mais profunda sobre nós mesmos, dos nossos valores, desse compromisso mais visceral com a caridade, com o bem, nós somos tomados pela ilusão, pela ausência desse cuidado e somos utilizados por essas forças. Ele segue dizendo, os homens e mulheres de todas as condições, de todas as condições, estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. A grande maioria das consciências. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Ou seja, não é sem preço que essas forças nos utilizam, da malícia e da viciação. Isso gera ao vaso que somos destruição. Fundem-se e refundem-se como o odre do qual Jesus falava. Traz ao indivíduo que é utilizado pela malícia, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela mentira, traz-se para ele dor, sofrimento, angústia, inquietação. Por quê? Porque são forças corrosivas. São elementos corrosivos que albergamos no coração. Só a água viva do amor, da bondade, da caridade, conseguem conservar esse vaso puro, íntegro, sem aflição, sem inquietação. É isso que Emmanuel está dizendo. E ele prossegue. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Por isso, ele conclui mais adiante. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lide diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então, o mestre quer utilizar ou está disposto a utilizar cada um que se dispõe a ser seu instrumento para levar ao mundo água viva do amor, do bem e da esperança. Paulo não era especial. Paulo foi escolhido porque escolheu a partir dali trabalhar aquela sua purificação e então se tornou esse vaso apto a ser utilizado pelo Senhor. Nós também podemos. É esse o convite que permanece. Meditemos, portanto, a que tipo de forças temos servido e conscientes disso, purifiquemos-nos cada dia mais para que sejamos esse vaso para o uso do Senhor, do bem, do amor. Que Jesus nos abençoe e nos vemos na quarta temporada. Ficamos aqui concluindo a terceira. Muita paz e muita luz a todos. Echavec hajim um abraço eu e fiame me um abraço eu e fiame a selvagem vai a a ou a ou a